Salve, salve galera, beleza? Aqui é o professor Bruno, o carequinha do LJ, o carequinha dos direitos humanos aqui. E hoje nós estamos, estamos extasiados, porque vai começar aqui com vocês a explicação, a explicação, a melhor explicação de direitos humanos aqui, meu papai do LJ. E hoje, meus amigos, preste atenção, preste atenção aí na tela, hoje nós vamos começar a falar sobre o decreto 7037-2009, ou seja, que decreto é esse, careca? Que decreto é esse? É muito simples, papai, é o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, tá? É como se, é uma grande trilogia, pensa aí num grande filme, e hoje nós vamos estar falando do 3, que é o que está vigente no Brasil atualmente, beleza? E se houve o 3, é porque houve o 1, houve o 2, e agora estamos chegando no 3. Pensem nisso, decreto 7037-2009 é referente ao Programa Nacional de Direitos Humanos. Ou, em outras palavras, cadê a canetinha? Em outras palavras, olha aí pra tela, é a mesma coisa, ô meu Deus do céu, cadê a canetinha? Volta aqui, a canetinha, opa, aqui, veja, é a mesma coisa, vocês vão ver ali, várias questões, podem ver de vir o nome, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele só vai vir o seguinte, ó, PNDH. E nesse caso, conforme o edital de vocês, número 3. Então entenda, PNDH é Programa Nacional de Direitos Humanos, ou mesmo, ou mesmo, que o decreto 7037-2009. Tranquilo? Beleza? Então vamos começar, vamos destrinchar. Pessoal, preste atenção, volta aqui, preste atenção comigo, não tem como, nós vamos estar aí, se você pegar e baixar na internet, não vai baixar na internet, nós vamos estar disponibilizando aqui na própria plataforma, se você baixar esse decreto aí, vai dar em torno ali de umas 40 páginas, de 40 pra cima, algumas páginas. É muito eixo, é muito ponto pra ser descrito, memorizado, lembrado e estudado. Então veja, nós não vamos ser hipócritas, não tem como você decorar todos os pontos do PNDH número 3. O que que nós vamos fazer? E o que que nós, LJ, nós vamos oferecer pra vocês? A possibilidade da gente entender a lógica que envolve esse Programa Nacional, beleza? Porque se você tiver uma lógica do que envolve esse Programa Nacional, automaticamente você vai ter condições e sabedoria pra jogar esse seu conhecimento na hora da prova, beleza? Então preste atenção, nós vamos destrinchar todo esse Programa Nacional pra trazer pra vocês elementos importantes de tudo que envolve esse decreto, tranquilo? Então vamos comigo, começa aí com a gente, pega seu caderno, já anota, já baixa os PDF, já faz tudo que você puder aí. E outra, tem uma dica muito importante, nós vamos aqui disponibilizar também uma cartilha, tá? Essa cartilha, ela vai de maneira bem mais didática trazer pra vocês informações desse decreto, beleza? Então, ô, LJ é uma mãe, pai, LJ é uma mãe, então cola com a gente aqui, cola com o carequinha e vamos junto, tranquilo? Vamos junto aqui. Preste atenção, meus amigos, preste atenção. Então, nós vamos começar agora falando sobre o decreto número 7037 barra 2009, e esse aqui é o ano que foi assinado, tá? Que foi assinado esse decreto e suas alterações, obviamente, que é a mesma coisa que o Programa Nacional de Direitos Humanos, ou seja, PNDH número 3. A minha vida aqui, meu amigo, a minha missão aqui com vocês é facilitar o serviço de vocês. Desde que você entenda a essência desse decreto, pronto, posso dormir felizaço, posso dormir felizaço, tranquilo? Então preste atenção aqui comigo e vamos acompanhando aqui. Olha só. Então o Programa Nacional de Direitos Humanos, ou seja, PNDH 3, ele é um decreto presidencial, é um decreto presidencial. E ele está aqui desde 96. Ah, professor, mas 96 foi o PNDH 3? Não. Preste atenção, tá? Preste atenção. Nós temos aqui o seguinte, em 96 foi o 1, tá bom? Em 96 foi o 1. Aí nós vamos ter ali, em 2002, nós vamos ter o 2. Olha o macete aí, hein? Olha o macete aí. Então em 96 o 1, em 2002 o 2, tá? Em 2002 o 2, e em 2009 barra 2010, porque vocês podem ter ali algumas questões ou alguns relatos que trazem ali o ano de 2010. Vocês vão achar esse decreto com a data de 2009. Porém, se vocês escrafunchar a internet buscando mais informações sobre esse PNDH, você vai ver ali muitas das datas posteriores a 2009, tá bom? Mas, na barra ali 2009, nós vamos ter o PNDH número 3, beleza? Então nós temos isso aí. São três programas nacionais, tá? São três programas nacionais. É importante a gente entender isso. Está aqui, gente, ó, todo o tamanho aqui, o nacional, tá? São três programas nacionais. E preste atenção comigo. Todos esses PNDH, eles, meus amigos, é resultado, é resultado de um longo debate, de um longo debate, de várias discussões. Cada vez que foram aí criando ou desenvolvendo, né, construindo, trazendo novos elementos, eles foram ali se adaptando. Então do 1 gerou o 2 e do 2 gerou o 3. Ele sempre vai trazer ali a questão de novos elementos. Por exemplo, no P2, que não é o nosso caso aqui, ele vai entrar ali com alguns direitos, inclusão de direitos econômicos, direitos sociais e culturais, tá? Mas nós vamos ver quanto ao PN3, qual foi as suas maiores vantagens e seus maiores benefícios aí pra gente, tá bom? Veja bem. Aqui, quanto ao Programa Nacional de Direitos Humanos, houve uma revisão. Olha a lógica. Se houve um, houve o dois e automaticamente está tendo a necessidade de ter o três, é porque houve uma revisão. E nessa revisão, ou seja, nesse PNDH nº 3, foi incorporado o elemento da ONU e da Organização da América, tá? Preste atenção. Então, foi incorporado o elemento da ONU e da Organização dos Estados Americanos, tá? Então, pegamos ali, cada vez que tem vantagem, nós vamos ter a Convenção Americana, tudo mais, sempre vai trazer algum ponto novo, e aí, em 2009, foi visto a possibilidade de acrescentar novos elementos. Tranquilo? Então, ONU e a Organização dos Estados Americanos, ou seja, meus amigos, qual é a base do PNDH nº 3? Ele vai englobar todos os grupos vulneráveis, e isso aqui é muito importante pra vocês. Ele vai englobar todos os grupos vulneráveis. E quem são esses grupos vulneráveis, professor? E aí, a gente sempre, galera, preste atenção, nós estamos trabalhando com o quê? Com direitos humanos, papai. Com direitos humanos. Então, não tem como correr que a base desse Programa Nacional, assim como foi a base da nossa Constituição Cidadã de 88, assim como é a base de todas as normas, leis e regras, a própria Convenção Americana, a base dela, ela vai partir da premissa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto. Beleza. Tranquilo. E, automaticamente, nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de grupos vulneráveis. E o que são grupos vulneráveis? Pegue aí pelo conceito, meu amigo. Pegue aí pelo conceito. Grupos vulneráveis são aqueles grupos sociais, grupos de pessoas, que automaticamente já não estão, já não têm condições de partir do mesmo ponto que as demais pessoas. Por exemplo, crianças, idosos, mulheres, temos certas características nesses grupos indígenas. Beleza? Cada grupo que eu estou falando aqui para você é um grupo vulnerável? E aí, esse grupo vulnerável é partindo da premissa que existe um grupo, o grupo normal, esse grupo normal, entre aspas, o grupo normal que tem condições. Ou seja, o deficiente também é um grupo vulnerável. Ou seja, o deficiente também é um grupo vulnerável. Então, essas pessoas normais, entre aspas, esse é o padrão para a gente entender o que são grupos vulneráveis. E como nós estamos trabalhando com direitos humanos, obviamente, obviamente, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele vai englobar todos os grupos vulneráveis. E eu estou falando do grupo 3, porque se o grupo 1 foi criado em 96, se o grupo 1 foi criado em 96, de lá para cá, meus amigos, é quanto tempo? Pega aí, é quanto tempo nós estamos no ano 2021 já, quantas coisas alteraram, quantos grupos vulneráveis já surgiram, quantas necessidades apareceram. Então, automaticamente, é necessário, se a gente for lembrar pela premissa, que os direitos humanos, ele envolve um processo histórico, a história não parou, a história não deixou de existir. Nós estamos num processo evolutivo, a cada ano que nós temos, surgem coisas novas. Então, nós temos a necessidade, e já falo aqui logo, em 2009, já há necessidade de criar um Programa Nacional de Direitos Humanos, número 4. Porque o 3 já é 2009, tá? Então, fica aqui esse elemento. Preste atenção aqui. Essa aqui, meus amigos, é uma das citações que nós encontramos nesse Programa Nacional de Direitos Humanos. E quando a gente lê isso, tá? Quando a gente lê isso, e esse Programa Nacional é ainda na época do Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Do Luiz Inácio Lula da Silva. E é dito o seguinte, não haverá paz no Brasil e no mundo, enquanto persistirem injustiças, exclusões, preconceito e opressão de qualquer tipo. Ou seja, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele envolve nessas perspectivas, nessas bandeiras. Injustiças, exclusões, preconceito e opressão de qualquer tipo. A equidade, e aí preste atenção, nós estamos falando de equidade e não igualdade. Equidade e o respeito à diversidade são elementos basilares, ou seja, são pilares para que se alcance uma convivência social solidária. Olha, outro termo muito importante. E para que os direitos humanos não sejam letras mortas da lei. Não sejam letra morta da lei. Preste atenção aqui comigo, tá? Vou voltar aqui para ficar mais fácil. Preste atenção comigo. Olha todos os elementos que envolvem o Programa Nacional de Direitos Humanos. É isso que o LJ está aqui querendo te mostrar. Nós não temos condições. Quer dizer, temos condições, mas não é viável para você. Porque eu poderia muito simplesmente colocar aqui todos os eixos, todas as diretrizes, todas as ações programáticas, titim por titim, falar para você, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Você não vai entender, velho. Você não vai entender, você não vai memorizar, você não vai decorar. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui. Eu, como professor, a minha missão é trazer algo para você mais fácil. Então, pegue essa citação que se encontra em uma dessas cartilhas feitas pelo próprio governo, na época, porque ela vai trazer muito mais elementos do seu conhecimento que são elementos valiosos. Então, veja comigo. O Programa Nacional aqui, ele vai envolver, enquanto, então, o Programa Nacional vai bater contra as injustiças, contra as exclusões, contra o preconceito, contra a opressão, de qualquer tipo. Isso é direitos humanos. Direitos humanos. A equidade. E preste atenção quando eu falo equidade e não falo igualdade. Igualdade é o seguinte. Ah, igualdade para todo mundo. Beleza. Aí eu tenho uma pessoa lá. Vamos ver. Sabe aquela... Deixa eu ver se eu consigo ter uma tela aqui. Uma tela aqui para ficar mais fácil. Vou desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem a diferença aqui, tá bom? Olha só. Então, aqui nós temos uma cerca, beleza? Nós temos aqui uma cerca, tranquilo? E eu tenho uma pessoa, tá? Acima dessa cerca. E uma pessoa aqui que eu vou colocar como se fosse uma criança, tá bom? E a pessoa mais alta, ela tem condições de ver a cerca, beleza? E pela igualdade, pela igualdade, eu vou colocar aqui, cada um tem direito a um caixote, para poder subir nesse caixote e ver além da cerca. Porém, o cara que já vê além da cerca, ele vai usar o caixote, foi igualdade, cada um vai receber o mesmo tipo de caixote, o mesmo tamanho. Então, o cara que já está vendo acima da cerca, ele vai continuar vendo acima da cerca. Só que a pessoa, eu vou colocar uma criança, mesmo com um caixote igual, mesmo com um caixote igual, ela não vai ter condições de ver a cerca. Então, nós temos que colocar ali uma política pública, por exemplo, que vai dar para ele um certo ar de equidade. Ou seja, ele também tem que ter o direito de ver sobre a cerca. Então, aquela pessoa, ao invés de receber um caixote como o outro, normal, ele vai receber dois caixotes. Aí, ele vai conseguir ver o que está lá além da cerca. Isso é equidade, beleza? Isso é equidade. Deu para entender a diferença? Deu para entender a diferença? Então, nós temos que colocar as pessoas de grupos vulneráveis na mesma condição que o outro que é considerado, entre aspas, normal. Ou, que eu coloco entre aspas, normal, vamos mudar o termo, vamos pegar aquelas pessoas que têm melhores condições de ter direitos e privilégios na sociedade. Pensem nisso. Tá bom? Então, quando nós estamos trabalhando com igualdade, todo mundo tem que receber o mesmo. Só que eu tenho que trabalhar com a equidade. Ou seja, mesmo que seja injusto, porque um recebeu dois e o outro recebeu um, mas eu estou fazendo aquilo para dar a mesma proporção para aquele outro, para que aquele outro consiga ver sobre a cerca. Deu para entender, galera? Beleza? Então, vamos aqui. Vamos aqui comigo. Deixa eu liberar aqui. Pronto. Essa daqui. Tá bom? Então, vamos lá comigo. A equidade e o respeito à diversidade. Eu tenho que entender essa palavra diversidade, porque é um termo que vai ser colocado e muito cobrado nessa PNDH número 3. Beleza? São elementos basilares. Eu posso dizer como são elementos básicos. Tá? Elementos básicos para que se alcance uma convivência social solidária e para que os direitos humanos não sejam letra morta da lei. Ou seja, fala-se sobre os direitos humanos. Mas se eu não coloco aquilo em prática e eu tenho instrumentos e o Estado tem que ter instrumentos para colocar aquilo em prática, de nada adianta. Se eu não colocar em prática os direitos humanos, ela vai morrer. Ok? Ela vai ser ali apenas uma coisa para inglês ver. E aí, veja. Este ponto é importante para vocês. Tá? Este ponto é importante para vocês. Olha só. Qual é, qual foi o maior avanço da PNDH número 3? Ok? Então é um ponto que não tinha na 2 e que não tinha na 1. É um ponto somente na 3. É isso aqui. É isso aqui. A transversalidade e a interministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos e de suas ações programáticas. Olha só. Anotem isso aí. É muito importante. Então qual é o elemento mais importante que foi trazido nessa PNDH número 3? Vamos pegar que ela desenvolveu. Ela evoluiu. Qual é o ponto que vai trazer essa evolução da PNDH número 3? Essa transversalidade e a interministerialidade. O que significa isso? Uma coisa transversal, meu amigo, é uma coisa que não é retilínea. Tá? Não é uma coisa com a visão única e simplesmente. Ela é transversal. Ali dentro de um desses eixos que nós vamos mostrar aqui para vocês, pode enfiar ali vários outros eixos, vários outros objetivos, vários outros segmentos, várias outras bandeiras dos direitos humanos, várias outras bandeiras sociais. É transversal, velho. Transversal é assim, ó. Transversal é muito doido. Transversal é um trem muito louco. Ou seja, não é um cabresto, não é uma coisa reta. Ah, a gente só pode fazer dessa maneira. Não, porra. Nós estamos falando de uma sociedade. Essa sociedade é o que? É transversal. Então, somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Não somos iguais. Beleza? E o que é essa interministerialidade? É que os ministérios do governo, eles podem se comunicar. Então, não é apenas um ministério. Ah, aquele ministério vai desenvolver sobre os direitos humanos ou sobre o programa nacional. Não. É interministerial. Ou seja, vários ministérios podem se comunicar. E isso é a transversalidade. Tá? Eles podem se comunicar. Ok? Aí, um outro ponto importante é isso aí. É isso aqui. O que que são? Então, nós temos que elas vão ter diretrizes. Beleza? Ou seja, diretrizes, galera, é aqueles pontos objetivos. São os objetivos. São os pontos, os focos onde nós devemos alcançar. O que é que nós queremos alcançar? São as diretrizes. É o que vai nos nortear. Beleza? Aí, nós vamos ter os objetivos. Porque daquelas diretrizes, daquele ponto, daquele foco principal, nós vamos ter os objetivos. E para cada eixo vai ter objetivos diferenciados. Vocês vão ver daqui a pouco. E o que que são ações programáticas? Olha só. São incorporadas nessa modelagem, ou seja, das ações programáticas, como uma tecnologia para organizar a produção. O que que significa isso, meus amigos? Preste atenção aqui comigo. O que que são ações programáticas? Ações, vocês entendem comigo. O que que são ações? São atos. Atos de fazer, elaborar, designar, analisar, estabelecer. Isso são ações. Beleza? Isso são ações. Então, eu tenho as diretrizes, eu tenho as diretrizes, que é o ponto principal, é onde nós queremos alcançar. A partir disso, nós vamos ter os objetivos, que é o passo a passo para a gente poder chegar nessas diretrizes. E, automaticamente, nós vamos ter as ações. O que que nós vamos colocar em prática para chegar nessas diretrizes? Ou melhor, o que que essas diretrizes... Não tem um caminho, viu, gente? Então, é o que que essas diretrizes vão produzir? Ou melhor, o que que esses objetivos vão produzir? Ah, vai produzir um relatório? Vocês estão entendendo? Vai produzir uma pesquisa? É isso. As ações programáticas são isso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Segue o jogo aqui comigo, pessoal. Olha lá. Agora nós estamos, então, nós vamos aprofundar dentro do PNDH. Nós vamos aqui dar uma possibilidade. Veja. O PNDH número 3, preste atenção, ela está estruturada em seis eixos orientadores. Desses seis eixos, nós vamos ter 25 diretrizes. Dessas 25 diretrizes, nós vamos ter 82 objetivos estratégicos. Nós vamos ter, olha só, 82 objetivos estratégicos, beleza? E 520 ações programáticas. Olha que legal. Então, nós vamos ter seis eixos orientadores, 25 diretrizes, tá? 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas. Isso tudo numa característica transversal e interministerial. Olha que legal. Beleza? Tranquilo? Agora vamos trabalhar aqui o que é cada uma das coisas. Olha só para vocês. Isso é importante. É isso que é importante, gente. Para que vocês tenham aí anotado direitinho quais são esses seis eixos do PNDH número 3. Vamos lá. O PNDH número 3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. Veja como os eixos e as diretrizes são ali os pontos menores, porque são 82 objetivos estratégicos, 521 ações programáticas. Nós não vamos ver isso aqui. Nós não vamos analisar uma por uma. Agora os eixos e as 25 diretrizes dá para a gente analisar e a partir disso você vai ter um norte para analisar um tipo de questão. Beleza? Para analisar um tipo de questão. Então qual é o eixo número 1? Olha só. O eixo número 1 fala sobre a interação democrática entre Estado e sociedade civil. E vamos prestar atenção? Olha aqui comigo. Os eixos, nós vamos ver cada uma delas. O eixo vai funcionar como se fosse um processo evolutivo. Nós saímos aqui do ponto 1 e chegamos lá no ponto final, que é o ponto do eixo número 6. E vocês vão perceber, quando eu disser para você o que é cada eixo, vocês vão perceber que para que exista o eixo 2, é necessário primeiro existir o eixo 1. Para que exista o eixo 3, é necessário que exista o eixo 2 e o eixo 1. Ou seja, é um passo a passo num processo evolutivo desses eixos. Tranquilo? Então vamos lá comigo. O eixo número 1, nós temos, é a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Não existe Estado sem a sociedade civil e a sociedade civil necessita desse Estado. Beleza? Depois que nós temos isso, nós partimos para o eixo número 2. O eixo número 2 é o desenvolvimento e direitos humanos. É o quê? É a base do programa nacional. Olha o eixo 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Percebem, gente? Um passo de cada vez. Um passo de... Eu não vou conseguir, primeiramente, universalizar se eu não tivesse interação democrática. Eu não consigo universalizar se eu não perceber como é que tem que ser feito o desenvolvimento de direitos humanos. Entenda? Um depende do outro. Aí vem o eixo 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Olha que maravilha isso. E aí vem o eixo 5. Educação e cultura em direitos humanos. Olha. E depois, para a gente finalizar, direito à memória e à verdade. Gente, isso é maravilhoso. Um eixo puxa o outro. E aqui nós temos o eixo 1 tem 3 diretrizes. O eixo 2 também tem 3 diretrizes. O eixo 3 tem 4 diretrizes. O eixo 4, 7. O eixo 5, 5. E o eixo 6, 3. Ao todo, nós temos 6 eixos orientadores e 25 diretrizes. 25 diretrizes. E nessa nossa primeira aula, nós vamos ver aqui apenas o eixo 1 e apenas o eixo 2. Então, confia que nós vamos ter, nós vamos visualizar todos os eixos e todas as diretrizes. Pelo menos, ok? Pelo menos isso. Olha só o eixo número 1. Ele fala lá sobre o quê? Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Preste atenção. Este aqui é o resumo desse eixo. Gente, olha. O LJ é uma mãe. O carequinha é foda. Eu estou te dando o resumo de uma porrada de coisa do programa. Eu estou mastigando. Eu estou mastigando e te entregando isso aqui. Viu? Então, pelo amor de Deus. Se você chegar para mim na hora da prova e falar Ah, eu não sei o que é. Ah, me poupe. Me poupe. Olha só isso aqui. Olha a base e o resumo do eixo 1. O eixo 1 é a importância de fortalecer a garantia de instrumentos de participação social, o caráter transversal dos direitos humanos e a construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Gente, por que eu quero a maldita interação entre Estado e sociedade civil? Um tem que fiscalizar o outro. E dentro desse eixo é exatamente isso. Nós precisamos criar mecanismos de avaliação, mecanismos de monitoramento. Por quê? Vamos pensar comigo. Se o Estado não for cobrado por uma sociedade civil, o Estado vai fazer o que bem entender. Se o Estado não cobrar de uma sociedade civil, a sociedade civil vai fazer o que bem entender. Então precisa e tem que existir essa interação. Ok? E nesse eixo 1 nós estamos vendo exatamente isso. Então veja, inclui nesse eixo 1 a construção de um sistema de indicadores de direitos humanos e a articulação, essa palavra é a mais importante porque vai representar a interação e a articulação das políticas e instrumentos de monitoramento existente. Bingo! Está aqui o resumo do eixo 1. E é a partir disso que você vai se orientar para poder resolver as questões quanto ao decreto 7.039 barra 2009 ou mesmo que o Programa Nacional de Direitos Humanos nº 3. Ok? E aí vem, quais são essas diretrizes? Eixo 1, integração democrática de Estado e sociedade civil. Ponto. Entenda a lógica. É o primeiro que tem que acontecer. Primeiro a gente precisa entender quais são os pontos que nós precisamos buscar. Quais são os elementos de direitos humanos que a sociedade precisa ter? Quais são os pontos de direitos humanos que o Programa Nacional vai abranger? Pronto. É isso que é a interação. Ok? Aí nós vamos ter três diretrizes. Olha lá. Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Isso é interação. Diretriz 2. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal. Olha, gente. Transversal. Não é travesti, pelo amor. É transversal, infeliz. Das políticas públicas e de interação democrática. E a diretriz número 3. Integração. Olha só, gente. Interação, fortalecimento e integração. E ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Olha isso. Então nós temos a diretriz 1, 2 e 3. É os três pilares que vai orientar o eixo orientador. Número 1. Interação democrática. Fortalecimento dos direitos humanos. Integração, ampliação e construção de mecanismos e sistemas de informações. Pronto. É isso. Aí, vamos pegar aqui uma ideia. Qual é a lógica, professor? A lógica é que dentro desses eixos e dentro dessas diretrizes, meus amigos, nós tenhamos ali, nós tenhamos ali, veja, preste atenção, nós tenhamos ali objetivos estratégicos. Então nós temos os eixos. Desses eixos nós vamos para as diretrizes e dessas diretrizes nós temos ali objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos. Beleza? Desses objetivos estratégicos nós vamos ter lá as ações programáticas. As ações programáticas. Preste atenção comigo. Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, um objetivo. Vou pegar aqui um objetivo estratégico. Seria garantia de participação do controle social e parará. Ou seja, é essas diretrizes com outras palavras. É eu destrinchar essas diretrizes. Aí se eu coloco, por exemplo, ações programáticas aqui. Ações programáticas é apoiar junto ao poder legislativo, a instituição do Conselho Nacional. Aí tem os responsáveis, a secretaria disso. Ah, outra ação programática, fomentar a criação e o fortalecimento dos conselhos. Criar mecanismos. Ou seja, no final das contas, no final das contas, presta aqui atenção comigo, no final das contas, os objetivos estratégicos e as ações programáticas, elas na verdade são tanto o eixo quanto as diretrizes de maneira destrinchada. É o passo a passo que nós vamos ter que levar para conduzir a execução desse Programa Nacional de Direitos Humanos. Tá? É a mesma coisa. Então, pegue comigo. Nós vamos ver os eixos e nós vamos ver lá as diretrizes. Os objetivos e as ações programáticas são muitas. Não tem como a gente ver, até porque você não vai memorizar e decorar. E outra coisa, se eu trazer os objetivos e as ações programáticas, obviamente um dia ou outro, a gente vai usar, tá? Um dia ou outro a gente vai usar. Mas é chuveiro malhado. Ou seja, se você já sabe a diretriz e o eixo, vamos lá. Segue o jogo. Beleza? Segue o jogo. Aí veja aqui comigo. Veja aqui comigo o eixo número 2. O eixo número 2. O eixo número 2 é o desenvolvimento e direitos humanos. Ok? Ele tem o quê? Três diretrizes. Olha, estou trazendo para você o quê de novo? O resumo deste eixo número 2. Esse eixo número 2. Pegue aí comigo. Propõe instrumentos. Propõe, tá? Propõe instrumentos de avanço e reforça propostas para políticas públicas de redução das desigualdades sociais. Gente, direitos humanos e desigualdades sociais são palavras ali, termos que você sempre vai andar lado a lado. Direitos humanos quer acabar com o quê? Com a desigualdade social. Direitos humanos quer que todo mundo tenha os mesmos direitos humanos, que todo mundo tenha as mesmas condições. E como que você vai chegar nisso? Nas políticas públicas. Concretizadas por meio de ações de transferência de renda, incentivo à economia solidária e ao cooperativismo, à expansão da reforma agrária, ao fomento da agricultura, da pesca e do extrativismo e da promoção do turismo sustentável. Porque o Estado entende que o turismo sustentável, o fomento à agricultura, está até errado aqui, a agricultura, a pesca, o extrativismo, a própria reforma agrária, o cooperativismo, a economia solidária, isso vai levar o quê? Ao fim da desigualdade social. Professor, veja que absurdo o senhor está falando. É possível chegar na desigualdade social? Não. Não dá. Não dá, meus amigos. Não dá. Porque vivemos num país capitalista e o capitalismo é bom, é ótimo, é excelente. O carequinha adora. E a base do capitalismo, de certa forma, é a desigualdade social. Agora, o que nós devemos, o que o Estado tem responsabilidade e o que o cidadão tem responsabilidade é tentar diminuir a desigualdade social. Diminuir é possível? É possível. E se a gente diminuir cada vez mais a desigualdade social, nós nunca vamos anulá-la. Nós nunca vamos chegar na extinção da desigualdade. Mas nós vamos estar ali, nesse momento de diminuição, nós vamos estar abrangendo um número maior de pessoas que estão ali vivenciando os seus direitos, que estão podendo vivenciar ali o seu avanço, o seu desenvolvimento social, o seu, o da sua família. Então não vai ter pessoas morrendo mais de fome, não vai ter pessoas mais analfabetas, não vai ter mais pessoas que não vai ter terra, não vai ter mais pessoas, ok? Nós precisamos ter o mínimo para sobreviver, ok? Beleza isso aqui, gente? Tranquilo? Então preste atenção. Isso é o resumo do desenvolvimento e dos direitos humanos. E quais são os eixos dela? Quais são as diretrizes? Perdão. Nós temos as diretrizes aí, ó. A diretriz 4, perceba por que é 4, porque nós já tivemos 3 diretrizes atrás. Então é uma sequência. Então a diretriz 4, ela necessita da diretriz 3, assim como o eixo 2 necessita do eixo 1. Aí a diretriz 4 fala lá, ó, efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Então o que é que nós buscamos com essa diretriz? A efetivação dos modelos de desenvolvimento sustentável. E esse modelo de desenvolvimento sustentável, ele tem que ser voltado para as práticas dos direitos humanos. E a prática dos direitos humanos tem que ser voltada para diminuir a desigualdade social. Simples assim. Aí eu venho na diretriz 5, aí eu venho na diretriz 5, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Ou seja, se eu não olhar para a pessoa humana, eu vou olhar para quem, Chibungo? Eu vou olhar para quem? Para seu cachorro? Pelo amor de Deus! E aí nós temos aqui 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeito de direitos. Por que que nós estamos falando aqui, professor, de direitos ambientais? Volta lá! Olha o resumo! Esse eixo número 2 busca o que? Incentivar uma economia solidária e ao cooperativismo, a expansão da reforma agrária e ao fomento da agricultura, da pesca, do extrativismo e da promoção do turismo sustentável. Meus amigos, prestem atenção comigo. Não existe ser humano sem a natureza e existe a natureza sem ser humano. Prestem atenção! O homem necessita da natureza. Tudo o que nós temos, tudo o que nós consumimos, nós extraímos de quem? Da natureza. Então, para que os nossos direitos humanos, base dele, parte dele, seja atendido, nós precisamos fomentar o quê? Os direitos ambientais. E são direitos ambientais, meu amigo? E essa, querendo ou não, é discurso novo, pai. É discurso novo. Então, automaticamente, ele entra nesse PNDH número 3, tá? Aqui, nesse Programa Nacional número 3, nós vamos ter ali elementos que não tinham em 2002 e que não tinham em 96. Beleza? Deu para entender aqui? Deu para entender? Tranquilo? E aí, meus amigos, prestem atenção. Prestem atenção. Vimos aqui a base do Plano Nacional, do Programa Nacional de Direitos Humanos. Vimos para que ele serve. Vimos que é um decreto presidencial. Vimos que ele está sendo colocado em prática. Tem que ser colocado em prática. E se não está sendo colocado em prática, cabe à sociedade civil cobrar isso, porque é uma interação, uma integração entre Estado e sociedade civil. Vimos aqui quanto ao eixo número 1, tá? Que é essa integração. Vimos aqui quanto ao eixo número 2, que é a questão dos direitos humanos e da desigualdade. Tranquilo? Direitos humanos e da desigualdade. Não é isso? Vamos lá, ó. Desenvolvimento, né? Perdão. Desenvolvimento e direitos humanos. Está aí. Esse é o eixo número 2. E vimos aqui as três diretrizes do eixo 1 e as três diretrizes do eixo 2. E o mais importante, talvez, vimos quanto que existem objetivos, ou existem objetivos, e existem ações programáticas, que não vai ser trabalhada. Por quê? Por quê? Porque é chuveiro molhado. É o que nós já estamos falando aqui quanto ao eixo 1, quanto aos eixos até o sexto, e quanto às diretrizes que vai até a 25. Tranquilo? Então vamos aqui, meus amigos, para a nossa atividade de fixação. Tá? A nossa atividade de fixação. Preste atenção aqui. Essa aqui é grande. É grande, mas é válido pra nós. Por quê? Porque nós já vamos estar batendo ali quase todos os eixos. Olha só, preste atenção comigo. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH nº 3, aprovado pelo Decreto 7037. Gente, nunca esqueçam. Toda questão, ela tem informação. Então, pegue aí, todos os enunciados, vai trazer uma informação importante pra vocês. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH nº 3, aprovado pelo Decreto 7037 de 2009, é estruturado em eixos orientadores que contém suas respectivas diretrizes, ponto. Já vimos isso aqui. Nesse contexto normativo, estão incluídas no eixo orientador 2. Nós queremos saber sobre o eixo orientador 2, que trata de desenvolvimentos e direitos humanos. Ele já está te falando do que que ele se trata. Algumas das seguintes diretrizes. Preste atenção. Nós vamos focar nessa questão aqui, nos elementos que fazem menção ao desenvolvimento e aos direitos humanos. Beleza? Ao desenvolvimento e aos direitos humanos. Então, a questão já está te trazendo isso. E vamos lá. Efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação. Olha, pega o elemento. Em direitos humanos, para fortalecer uma cultura de direitos. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica. Ou seja, acho que não está entrando como desenvolvimento de direitos humanos, não. Pegue cada elemento, grife cada elemento. Vamos aqui. Olha a letra B. Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Onde é que nós vimos isso agora há pouco? Como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Olha a letra C. Efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. valorização da pessoa humana, como sujeito central do processo de desenvolvimento, promoção e proteção dos direitos ambientais, como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeito de direitos. Olha que lindo isso. E olha essa letra D. Democratização e modernização do sistema de segurança pública. Veja, é fácil. É fácil da gente analisar item por item. E a gente consegue eliminar pela lógica. Ok? Então veja, está te pedindo qual? Do desenvolvimento e dos direitos humanos. O que é que nós vamos ter aqui? Esse aqui, pessoal. Essa aqui, especificamente, preste atenção. Anotem aí. Anotem. Porque é importante para vocês. Anotem porque é importante para vocês. A letra A, a letra A, ela vai falar lá sobre o eixo número 5. Se a gente for voltar lá no início dos slides, tá? Se a gente for voltar aqui no início dos slides, está lá, ó. O eixo número 5. Educação e cultura em direitos humanos. Tá? Então, essa letra A é o eixo número 5. Essa letra B é o eixo número 1. Tá? Vimos lá. Esse aqui é o eixo o quê? Número 1. Olha lá. Interação entre Estado e sociedade civil. Ok? A correta é essa letra C, C de careca. E se eu for pegar essa letra D? Essa letra D, ela já fala sobre o eixo 4. Sobre segurança pública. Olha lá, ó. Vamos voltar. Não tem problema nenhum. Voltamos com o maior prazer do mundo. Olha lá. O eixo... Cadê o eixo 4? Segurança pública. Tá aqui. Beleza? Mesmo que eu não tenha visto nessa aula, mas a gente consegue perceber pela lógica das palavras-chave que guiam cada opção. Ok? Que guia cada opção. Tá tudo bem? Então, fechou aqui. Olha esse número 2. Olha esse número 2. Sobre a PNDH número 3. É correto afirmar que ele foi aperfeiçoado e se destaca na... Então, entendemos que o PNDH número 3 é uma evolução do... É uma evolução do 2 e do 1. Beleza? É a evolução do 2 e do 1. Beleza? E aí nós temos... Ele se destaca onde? Na relação interdisciplinar entre somente o DUDE e as convenções nacionais? Ou ele se destaca na transversalidade e na interministerialidade de suas diretrizes, objetivos e ações programáticas? Ou ele é uma construção monocrática e voltado para as alusões aos grupos vulneráveis? Ou ele é uma via de mão dupla entre apenas o Ministério da Educação e da Cultura? Essa tá fácil. Essa tá fácil. Essa é muito simples. Qual que é? É a transversalidade e a interministerialidade. Ah, por que que não é relação interdisciplinar? A questão da relação interdisciplinar, galera... Se a gente esmagar muito, se a gente vai apertar muito, pode ser que a gente tire ela da programação. O problema, a gente erra ela aqui, ó. Somente o DUDE e as convenções nacionais. E não é isso. O programa nacional, ele envolve muitos outros programas, muitas outras resoluções, muitos outros tratados, muitos outros pensamentos. Beleza? Por que que não é a letra C? Por causa dessa questão monocrática. Monocrática é apenas uma pessoa decidindo por aquilo. E nós entendemos que esse programa nacional não é. Por quê? Porque ela é interministerial. E vimos aqui, se ela é interministerial, ela não é apenas pelo Ministério da Educação e da Cultura. Beleza? Número 3. O PNDH 3 possui o quê? Quantos eixos? 4, 8, 9 ou 6? Simples. Vamos voltar lá, ó. Vamos voltar lá. Quantos eixos? Eixo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interação democrática, desenvolvimento de direitos humanos, universalização dos direitos e da desigualdade, segurança pública, educação e cultura, direito e memória e a verdade. Beleza? Então é muito simples. 3. Fechou? Tranquilo? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Pegue o material que está em anexo. Pegue a galera. Pegue tudo do PDF. Pegue aqui o próprio programa nacional que nós vamos disponibilizar para vocês. Vamos disponibilizar também uma cartilha. Fique à vontade. Tranquilo? Olha, estamos começando. Aguarde. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fechou? Tranquilo? Olha, beijos do careca e fui. Valeu!